Sejam bem-vindos a mais um unboxing aqui no Diário Plano em Alta. Esse aqui é uma semana especial de Commanders de Ruas de Nova Capena feito em parceria com a City Class Games, a mais nova parceira aqui do canal do Diário Plano em Alta. Eles mandaram pra mim aí os 5 decks de Ruas de Nova Capena pra gente poder abrir na live, né? Então, pra galera do YouTube, eu estou fazendo essa abertura na live. Já falei pra vocês colarem lá na twitch.tv barra Diário Plano em Alta pra não perder esses tipos de conteúdo ao vivo, porque tem interação com a galera do chat. E logo após, eu vou fazer um mesão de Commander. Então, convidei amigos e amigas para participarem durante essa semana. A galera do grupo do Apoia-se. Então, se você é uma pessoa que quer ajudar aqui o canal a continuar, né? Nessa pegada de trazer cada vez mais conteúdo pra vocês, eu estou com um novo plano de recompensas e metas lá no apoia.se barra Diário Plano em Alta. E lá vocês vão poder ter, né? Além de me apoiar, permitir que eu continue produzindo conteúdo aqui pro canal. E cada vez o conteúdo melhor pra vocês. Lá a gente vai ter várias metas. Cada vez que a gente for desbloqueando, a gente vai desbloqueando mais conteúdos pra vocês, tá? Vai ter bastante conteúdo exclusivo para os apoiadores. Conteúdo não só exclusivo, mas conteúdo com antecedência. E vocês, além disso, ainda recebem várias recompensas. Algumas delas são análise e montagem de Commander de vocês na live. Vão poder jogar mesões de Commander comigo que vão vir pro YouTube depois. E também escolher temas de lives, temas de vídeos aqui no YouTube. Inclusive participar da gravação, né? Desses temas ou participar do jogo ao vivo com a gente na live. E tem muitas outras coisas, tá? Tem uma meta lá que a gente vai... Atingindo ela, a gente vai ter um sorteio mensal. Eu já tenho algumas coisas separadas pra sortear pra galera, tá? Mas eu não garanto que esses sorteios serão mensais. Enquanto a gente não bater a meta. Quando a gente bater a meta, a gente vai ter esses sorteios mensais. O primeiro sorteio aí vai ser desse Playmatch aqui do canal. Playmatch do Yoda. Depois eu vou postar melhor aí nas redes sociais pra vocês. Vocês vão ver. Mas, na dúvida, já segue o link que tá na descrição. Vá lá no apoia.se barra Diário Plano em Alta. Dê o seu apoio. Toda ajuda é muito bem-vinda, beleza? Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar abrindo aqui esse Commander novo, né? Saiu agora em Ruas de Nova Capena. Eu fiz uma análise dos Commanders aí de Nova Capena. Tem um vídeo. Eu não vou fazer uma outra análise deles. A ideia aqui é só realmente abrir o deck pra vocês verem o que que vem dentro, né? Porque vem uma novidade muito grande nessa coleção. Eu não sei se eles vão manter isso pras próximas coleções. Mas nessa coleção é uma novidade muito grande, ó. A gente tem esses destacáveis aqui nessa caixa de papelão que é bem grossa, né? Então, a gente tem aqui também a camisa. Isso tá colado, tá? Vocês podem recortar isso depois, né? Ter como lembrança. Ter como alguma... Enfim, forma de... Sei lá, colocar em algum lugar. Guardar em algum lugar, né? Mas isso aqui basicamente é só um print foil numa cartela de papelão. E aqui vem o deck, ó. Esse aqui veio meio escaralhadinho, né? Normalmente isso aqui não vem assim. Ele vem mais coladinho aqui. Parece que a cola deu... Ainda tá funcionando a cola, né? Mas eu não sei se foi a forma que eu abri, que eu deixei cair. Talvez vocês possam ver aí com mais calma. Mas... Veio meio escaralhadinho, mas tá aqui, ó. Tá bonito. É isso, tá, rapaziada? São caixas bem simples, né? Não são extremamente duráveis. Mas, na minha opinião, elas servem bastante pro propósito delas, que é guardar os seus decks pré-montados. Eu, por exemplo, tenho usado muito essas caixinhas pra guardar alguns dos meus últimos decks pré-montados que eu peguei, que eu ganhei, etc. Vamos lá. Vamos tirando aqui um papelãozinho que é só pra fazer... É... Só pra fazer, né? É... Preencher espaço. Vemos aqui que nós temos sempre, 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 nos commanders. Eles trazem um encartezinho. Então, esse commander tá em português. Então, a gente tem aqui, ó... É... É... A camis, né? A camis está sempre por dentro de tudo que acontece na cidade. A dama das espionagens. É isso. Da espionagem. Fala um pouquinho da história da camis. E aqui fala um pouquinho do deck, né? Em si. Jogando com deck, etc e tal. E fala um pouquinho das regras do commander. Então, basicamente, é um deck aí que traz as cores azul, branco e preto. E que... Ele é um deck que ele quer atacar, né? Diferente do que a maioria da galera que já joga Magic há um tempo e tá acostumado com essas cores sendo cores mais controle. É um deck que quer atacar e deixar suas criaturas imbloqueáveis, tá? Pra poder causar algum tipo de desencadeamento de habilidade específica. O que mais vem aqui dentro? Temos aqui um outro cartãozinho que é pra marcar a vida, né? Isso aqui, cara... Olha, eu não uso, mas eu vou ser muito honesto com vocês que... Apesar de ser uma coisa que, pra mim, eu não utilizo... Mas eu acho uma coisa bem útil, pra ser muito sincero. Eu não acho isso aqui totalmente inútil, não. Eu guardo os meus. Eu não acho que eu vou precisar usar isso um dia, porque a gente tem dados, enfim... Joga pelo spell table, etc e tal. Mas aqui não é de todo mal, não, né? Dá pra... Enfim. Aí vem... Isso daqui que é a novidade, tá? Tem o deck que eu vou abrir pra vocês daqui a pouco mostrar as cartas. Mas isso aqui que é a grande novidade, tá, rapaziada? Que é o Collector Booster Sample Pack. Calma, calma. Eu acho que eu falei tudo errado. Collector Booster Sample Pack. Collector Booster Sample Pack. O que seria isso? Isso é um pacotinho que ele tem a intenção de dar um pequeno gostinho, um teaser pra vocês do que é um Collector Booster. O que é um Collector Booster? Collector Booster a gente já tem... Cara, tem um vídeo aqui no canal que eu sempre falo desse vídeo e as pessoas continuam me perguntando, né? Diferença entre Draft Booster, Set Booster e Collector Booster. Depois procura aí se eu lembrar... Se o Thiago do Futuro que vai editar esse vídeo lembrar de colocar no card, vai tá no card aqui, tá? Se o Thiago do Futuro não lembrar, alguém vai fazer a boa e vai botar o link no chat, na descrição. Nos comentários, meu Deus. Eu não sei mais fazer vídeo pro YouTube, desculpa, rapaziada, é isso. Então, assim, basicamente, né? Tem a explicação, eu abro esses boosters no vídeo pra vocês verem exatamente qual a diferença, mas basicamente é o booster hoje mais caro de Magic, de coleções normais, né? Onde a ideia dele é trazer o premium do premium do premium. Então, vão ser cartas foil, cartas full art, full art, foil, full art, foil, versão alternativa, full art, foil, versão alternativa, twisted, carpada. Então, assim, rapaziada, é o... É o bagulho mais sensacional. Agora, ah, Thiago, vale a pena comprar o Commander por causa disso aqui? Olha, rapaziada, sinceramente, não sei. Se você quer comprar o Commander por si só, isso aqui é um brinde, tá? Isso aqui é um brinde. Não enche seus olhos com isso, porque nada garante que dentro disso aqui você vá tirar cartas boas, tá? Pelo contrário, eu acho que 90% das pessoas que forem abrir esse tipo de booster vão abrir cartas medíocres, tá, rapaziada? Medíocres. O que que normalmente vem nesse booster? Normalmente ele vem um tokenzinho, tá? Uma carta de propaganda que não serve pra absolutamente porcaria nenhuma, né? A Wizards podia dar um código, alguma coisa aqui pra gente ir pro Arena. Mas não, né? Ela diz que ela não quer usar código porque nem todo mundo que joga o jogo físico joga o digital. E aí ela gastaria... Ela gastaria papel à toa. É, né? Porque esse papel aqui tá servindo pra muita coisa, né, Wizards? Servindo pra muita coisa. Olha, eu vou te contar. Ó, tá aqui, ó, tá vendo? Depopulate, um feitiço de custo 4 que cada jogador que controla uma criatura multicolorida compra uma carta e aí destrói todo o resto. Inclusive, inclusive... Isso aqui, galera, é uma bela de uma coincidência, né? É uma carta que eu não sei se tem nesse deck, mas se não tiver, essa carta entraria bem nesse deck, né? Encaixaria bem nesse deck. E temos aqui, olha que beleza, ó. Um terreno que adiciona uma mana azul ou branca, né? Um terreno como um zerafoil numa versão alternativa. Então, tá vendo? Isso aqui, acho que foi bastante sorte ter aberto essa carta aqui porque não é uma carta... Definitivamente, não é uma carta ruim. É... É uma carta... Pô, bonita, inclusive, e bem usável, né? Isso aqui, cara, dá pra usar aqui... Olha, eu nem sei. Eu vou ser honesto com vocês. A gente vai abrir todos os decks, então a gente vai poder tirar isso à prova. Eu nem sei se esses boosters são cidados, né? Se eles são, tipo assim, ó... Tá vendo que a gente abriu uma carta branca e um terreno que adiciona uma mana branco e azul? Essas duas cartas podem entrar nesse deck. Eu não sei se isso é por querer ou se foi sorte. Vamos descobrir isso nos próximos capítulos. Assistam os próximos vídeos, tá? Então, é isso aqui. Venha mais no booster. E agora, vamos para o deck em si, tá, rapaziada? Como eu falei, eu gostei muito da qualidade do reprint e dos prints especificamente desse deck, tá? A camisa aqui, óculos dos obscuras, ela é uma carta... Deixa eu tentar aproximar ela um pouquinho aqui pra vocês. E aí eu vou dar um zoom aqui, rapaziada. Só pra gente poder ver as cartinhas assim, aqui com calma, beleza? Então, vamos lá. Cadê? Configuration. Configuration. Ele tá tentando... Ela tá se fazendo esforço, né? A câmera tá tentando, rapaziada, mas... É... É... É isso, né? Equipamento aqui, rapaziada. Equipamento budget. Sabe aquele seu deck de comando que você... Que você queria ter uma... Você queria ter uma old duo, rapaz. Mas aí você botou um... Uma... Skryland. Tá bom. É isso. Acontece. É o budget que você tem. Então, vamos lá. Camis é o comandante principal do deck. Toda vez que você ataca a criatura atacante alvo, não pode ser bloqueada nesse turno. Ela acoberta. Depois, escolhe uma outra criatura atacante com poder menor. Essa parte que eu acho meio ruim, porque é muita... É muita... Depois, por quê, porém, etc. Aquela criatura ganha golpe duplo até o final do turno. Então, é isso, né? Vamos lá. Esse aqui é o segundo possível comandante. O comandante é o Tivit, Vendedor de Segredos. Ele é um custo 5, 6, 6 voar e salvar guarda 3. É bom, né? E tem o Dilema do Conselho, que diz que toda vez... Eu não tô nem lendo aqui. Tô lendo na tela. Toda vez que ele entra no campo de batalha ou causa dano, cada jogador vota entre prova ou suborno. Começando com você. Para cada voto de prova, investigue. Para cada voto de suborno, criou uma ficha de tesouro. Muito bom, comandante. Olha, ele é um cara esfinge eladino. Eu tenho um deck de eladino, que ele entra perfeitamente. E eu tô querendo montar um deck de esfinge esper. Cairia bem nos dois decks. Eu tenho que parar com isso, rapaz. Alguém, por favor. Por favor. Galera da Twitch, manda no chat aí. Me ajuda, é sério, é sério. É sério, tô pedindo uma ajuda, é sério. Galera da Twitch. É, é, é... Manda mensagens pra mim do porquê que eu não preciso montar mais decks de comanda. E você que tá assistindo no YouTube, deixa nos comentários aí porquê que eu não preciso montar mais decks de comanda. É sério, por favor. É sério. Eu já tô quase entrando. Eu tô criando, né? Porque não existe ainda os comandeiros anônimos. Que é as pessoas que só querem montar decks. Nem querem jogar. É só montar deck e ficar com 300 decks na pool. É isso. Então vamos pra frente aí, ó. Ó. Oferta Inrecusável é uma carta que vem na coleção de Nova Capena. E é uma das minhas cartas favoritas dessa coleção nova. Inclusive, listei ela como uma das minhas wishlists aí de compra dessa coleção. Amuleto dos Obscuros é muito bom. Aí vem o terreninho, né? Espada em Arados. Básico pra quem joga de decks branco de comanda, né? Uma ótima carta. Sabotadora usada pra não bloquear. Aí vem uma série de criaturas que não podem ser bloqueadas. Ah, Thiago, você acha que dá pra mudar algumas criaturas? Dá, rapaz. Dá, mas são criaturas budget. É óbvio que nas cores azul, branco e preto dá pra você pegar várias criaturas que ou não podem ser bloqueadas. Ou tem algum tipo de evasão, como ameaçar, amedrontar, voar. E que fica mais difícil pros oponentes bloquearem. E aí você poder fazer os triggers. Cruzeiro do Tesouro, muito boa cartinha de compra também. Bem budget. Carta que dá evasão. Mais cartinha com evasão. Mais cara de enigmas. Cinete e arcã. Esse aqui é o kit básico, né? Cinete. Cinete. Esfera do Comandante, ótimo. Mais um cinete. Pedra, Fela ao Ar, muito boa. Cinete Orzov e Anel Solar. Kitzinho básico, tá? E aí vem a Botinha de Pé Ligeiro. Muito bom também. Uma ótima alternativa budget pra grevas fascantes, né? Que vem outro desses decks aqui que vocês vão ver nos próximos vídeos. Aí vem as cartas, né? Estorsora Aéreo. Caralho, rapaziada. Estorsora Aéreo. Fuga da Prisão. É isso aqui, rapaz. Isso aqui que é a carta. Cota do Contrabandista. Que é a carta que tá dando o que falar. Eu acho que essa carta tá mais de duzentos reais já. Custo três encantamentos. No início de cada etapa final, compre uma carta pra cada oponente que comprou dois ou mais cartas desse turno. Depois, crie uma ficha de tesoura pra cada oponente que pucol dois ou mais terrenos. Eu acho que essa carta tá overrated a princípio. Mas ela é muito boa. Eu, quando vi essa carta... É porque eu sou apaixonado por encantamentos, né? Quando vi essa carta, ainda mais pra quem tem o Zur, é o encantamento branco custo três. Quem joga de Zur já ficou excitado quando viu essa carta. Eu nem li os efeitos e já fiquei excitado quando li. E, cara, os efeitos são muito bons. No Commander é realmente... É o potencial dessa carta ser absurdamente valorosa. É incrível. Mas eu ainda acho que esse hype todo é overrated, sim. Eu acho. Desculpa, rapaz. É. Ah, Thiago, ela é... Ristick Stud teve um filho com aquela outra, encantamento branco. É, 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 rapaziada. É brabo, é brabo, é brabo. Ela é muito boa. Muito boa. Mas, pô, cara... Eu não dou esses duzentos e poucos reais nela, não. Tem várias outras... Por exemplo, The Fairness Protection. É uma carta que, porra, eu acho, tipo, muito boa. Eu acho que vale o preço que ela tem, tá ligado? É, é minha opinião, tá, rapaziada? Se vocês discordam, acho que eu sou burro. Mas é assim, é minha opinião. Eu sei o meu... O valor do meu jogo e o valor do meu dinheiro, né? Eu daria duzentos e poucos reais essa carta? Não, tá? Não. Daria, talvez, em outras duzentos e poucos reais. Daria em outras. Mas... Nessa aqui... Não. É isso. Arroba Rostos. Cefalina Ladozinho. Mudança de planos. Demasiado. Eu vou parar só pra falar das cartas, realmente, que eu... Que eu acho... Né? Que eu tenho alguma coisa pra dizer, tá, rapaziada? Vocês que não viram a lista, vocês que querem ver com mais calma aí, vocês podem dar pause no vídeo, dar uma lida nas cartinhas. Mas eu, basicamente, a ideia aqui é só mostrar o deck mesmo. Confluência dos Obscura. Bem interessante. Eu gostei bastante desses confluências. Eu não lembro se essa aqui é uma das minhas ferramentas. Deixa eu ver. Até o final do turno, a criatura alvo perde duas habilidades de ter o poder resistência um barra um bom. A criatura acoberta. Não gosto. Jogar o alvo devolve o cara de criatura do seu cemitério para sua mão. Ah, eu achei ok. Não achei das melhores, não. Mas achei ok. Oscar Niemeyer. Conversor de moedas. Arconte da coroação. Muito boa essa carta. É mítica, né? Adoro essa carta. Comando Austero. Rapaziada. Que reprint delicioso de se ver. Eu já falei. Cara, eu gosto muito de jogar de decks brancos. E eu, eu colocaria Comando Austero em todos os meus decks brancos. Todos, tá? Não lembro mais quanto tá essa carta. Se ela tá tão acessível assim pra você ter em todos os decks, né? Mas... É uma carta que eu realmente sou apaixonado. Titã do Sol, né? A Wizards espirra. Ela espirra. O designer da Wizards espirra. Cai um Titã do Sol do bolso dele. É isso. É, não vou dizer que é ruim. Mas também, né? Gravar memória é uma cartinha boa também. Eu tenho boas memórias dessa carta no T2. Gatuno pra dar em blo... É... Em bloqueável e... É... É em bloqueável? É. Pode dar em bloqueável também. Dar card vantagem. Ladrão de sanidade da maravilhosa Magalhães Veneve. Kraken do Nadir. Tá ok. É uma das cartas que eu... Provavelmente... Tiraria, talvez. É uma carta boa, né? Mas... Não sei, não sei. Eu... Eu... Eu espero ver se eu consigo jogar com ele no Commander pra ver o potencial dele no Commander em si, sabe? Esse cara é bom e tava num precinho alto. Acho que tava mais de 20 reais. Essa menina aqui também, eu... Eu sou muito fã da Drana. Eu gosto muito dessa... Eu gostava muito dessa carta. Mas eu, honestamente, nunca testei no Commander. Eu nunca tive deck de Vampiro nem de Aliado. Eu nunca vi necessidade de botar ela em nenhum... Em nenhum outro deck. Então, tipo... Não sei se é uma carta boa. Aí vem... Comando Profano é legal. Alela. Mais um reprint de qualidade. Essa carta tá batendo aí uma média de quase 20 reais. É uma ótima comandante. Eu, particularmente, acho que... Cara, eu... É outra carta que eu adoraria fazer um Commander pra ela. Deus, tira essa vontade de mim, por favor. Gostei muito desse reprint. Esse deck, cara... Ele tá... Ele é muito valor. Sério. Ele é muito valor. Eu ainda acho que o preço que ele tá... Aí hoje no mercado, né? A galera tá... Acho que tá... Tá mais de 300. Acho que tá uns 450 reais. Ainda... Assim... Você pode me chamar de louco. Ah, Tiago, você não dá 200 e poucos reais nessa carta, mas dá 450 no deck todo. Cara, eu... É isso. Eu prefiro dar 450 reais no deck todo... Do que pagar só 250 nessa carta. Mas aí é com vocês, tá? Inclusive, lembrando... Se vocês não querem esse deck todo, mas tem cartas dele que vocês têm interesse... Todas essas cartas, tá? Todas essas cartas vão estar disponíveis no site da cityclassgames.com.br. Eu vou deixar o link aí na descrição. Se vocês forem lá, forem comprar, fizerem compras... Deixa lá nas observações. Vim pelo Diário Plano em Alta. Quem sabe? Quem sabe? Vocês não recebem uma surpresinha na encomenda de vocês. Quem sabe, rapaziada? Quem sabe? Mago das Sombras. Mais uma carta... Esse cara que também tava bem carinho. Gosto bastante dele. É bem legal. É... Ladra da Sanidade. Mais uma cartinha que jogou T2 pra caramba. Fim Absoluto. Acho ótima essa carta. Tipo, é uma carta que é muito reprintada também. Mas é uma carta ótima, né? Na falta deles reprintarem aquela cartinha lá do... O... Anguista de Amaking, né? Desfazer Angustiado. Que eu amo aquela carta. Tá cara. Na falta deles reprintarem ela... Fim Absoluto faz o seu trabalho. Rexel. Outra carta que eu adoro também que tá carinha pra caramba. Aí vem umas cartas aí que eu acho que... Pô... É... Enfim. Caraca, ressonador Estriônico com Arte Nova. Não tinha me ligado. Eu sou apaixonado por essa carta. Apaixonado. Inclusive, tem ela no meu Zur. Aí vem uma série de terrenos agora. Vamos ver. Cara, olha... Tem que destacar também, rapaziada. Os terrenos aqui, ó... Não tão deixando a desejar. Ó... Vários terrenos raros. Terreno que vira bicho. Terreno que filtra. Terreno que gera várias cores. Filter Lens. Todos os decks tão vindo com uma Filter Lens. Que é esse tipo de deck... De carta aqui, né? Que gera uma mana incolor. Ou você paga uma das cores e ela gera... É... Duas em combinação, né? Das cores. Muito bom. Tá vendo? Ó... Bastante terreno aqui. Bastante terreno de qualidade. Cara, eu gostei a beça. Ver um templo do silêncio. Bijuteria do viajante, cara. É um tipo de carta que você pode, cara... Trocar na hora, instantaneamente. Eu odeio essa carta, assim. Pra ser muito sério. Eu acho ela muito ruim no Commander. É... Ruim a ponto de, tipo assim... Cara, não é que é... Ah, é a opção... Não, cara. Eu acho que tem outras opções melhores pra essa carta. Sendo muito sincero. Enfim. É... Tipo, sei lá. Talvez trocar isso por um... Por um terreno, sabe? Tipo, enfim. Não sei. Santuário Arcana pra gerar todas. Desvaluação. Família Gerada. Torre de Comando. Panorama Espe. Paisagem Infinita. Ótima cartinha. É... Caminho da Ceneza. Passagem de Ladinho. Maravilhoso. Terreno pra dar em bloquear. Essas daqui que eu acho que também... É... São cartas que, assim... São budgetzonas também. Mas dá pra substituir também. Dependendo... É a parte onde você pode melhorar um pouco o deck, sabe? Eu acho que a base de mana já... Ela já tá muito legal. Já é muito boa. Mas, por exemplo, você... Ah, Thiago. Eu quero dar uma investida neste deck. Eu vou deixar ele bolado. Bolado. Tá, cara. Compra uma Shockland. Compra a Shockland UW, BW e UB. Pronto aqui. Nossa, mas, Thiago. Eu vou gastar muito dinheiro. É... Óbvio que vai, né, amigo? Você vai gastar dinheiro. Mas essa tá investindo pra deixar o deck melhor. Mas isso. Tu talvez nem precise comprar Shockland, sabe? Mas só de, de repente... Não sei. Mudar, pensar em outros terrenos. Esses terrenos são ok, mas eu acho que pode melhorar. Entre virado. Quando dentro você escolhe uma outra coisa. Você só adiciona a cor... Que eles geram e a cor escolhida. Enfim. Ai, Basic Lents. A lot of Basic Lents. Eita! Eita! Não. Ai... Ai... Por essa aqui eu não esperava não, hein, Wizards? Por essa aqui eu não esperava, rapaziada. Olha isso. Eles botam o doce na boca da criançada. Planície Fuarte. Ilha Fuarte. E Pântano Fuarte. Esses terrenos estão... Gorgeous. Maravilhosos. Sério, rapaz. É tão maravilhoso. Então, assim... Incrível. Eu não sabia que vinham esses terrenos. Seria lindo se todos fossem Fuarte. Mas só deles darem uma provinha de cada um desses terrenos Fuarte. Eu já acho sensacional. Inclusive, podia vir dentro do booster, né? Mais um terreninho Fuarte. No lugar dessa Tolkien aqui que não serve pra nada, né? Ai vem aqui o... O PVCzinho. Nem sei se é PVC, tá, rapaziada? Mas é um plásticozinho bem duro. Eu adoro essas cartinhas. Eu normalmente uso elas... Esse comandante aqui mesmo. O mais durinho, né? E aí ele vem nesse... Nesse foil Etched aqui, tá? Mas não é uma carta que você vai conseguir jogar normal em outros decks, né? Nas 99. Mas... Vem a versão dela normal também aqui, né? Obviamente, se você quiser, tipo, usar ela dentro de outros decks, né? Não sendo uma das 99. E aqui, rapaziada, tokens and tokens. E mais tokens, todos os tipos de tokens que poderiam ser criados, né? Tokens de dupla face que poderiam ser criados com esse deck. Agora é o seguinte, galera do YouTube. O vídeo vai ficando por aqui. Esse foi o unboxing desse deck de Rua de Nova Capena. O deck 2 Obscura, o deck da Camis. Um deck que eu particularmente adorei. Adorei. Ainda quero a minha versão dele aqui. Eu tô estudando. Tô estudando. Tô conversando com a City Class Games, tá? Pra ver se a gente consegue uma versãozinha desse aqui pra mim também. Pra eu ter na minha coleção. É... E é um deck que eu indico pra vocês. E, obviamente, novamente, se forem comprar o deck ou qualquer cartinha separada. Comprem lá na City Class, que é a loja que apoia aqui o canal, beleza? E lembrando, você que chegou até aqui também, né? Obviamente, aquela lembrança de sempre. Curtir o vídeo. Deixar um comentário. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito ou inscrita. Mas, também, pra galera que quer apoiar o canal. Que quer me ajudar a continuar trazendo conteúdo de qualidade. E eu prometo pra vocês que tem muita coisa boa vindo por aí. Dê uma passadinha lá no apoia.se barra diário planilhauta. Torne-se um apoiador. Torne-se uma apoiadora. Venha fazer parte da comunidade mais pistola do Magic the Gathering. E me ajude a produzir um conteúdo cada vez melhor pra vocês, beleza? Em breve, o vídeo do jogo de mesão de Commander com esse deck. Do jeito que ele veio, vai estar no ar pra vocês. Então, se inscreve aí no canal pra não perder, beleza? É isso. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu!